Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Bom sábado pra todos nós, diazinho pra descansar, pra dar aquela relaxada, até porque amanhã tem Atlético, amanhã tem Arena da Baixada, jogo contra São Joséense, último jogo do Atlético nessa primeira fase de campeonato paranaense, jogo pros últimos testes, pros últimos acertos, porque quando começar o mata-mata, aí eu acho que o ritmo dos jogos vai ser diferente, a periculosidade dos jogos vai ser diferente e naturalmente é uma última oportunidade pros jogadores deixarem uma impressão melhor pro seu torcedor, que viu um Atlético muito pouco dominante, muito pouco agressivo, diferente do que se imaginava nessa primeira fase de campeonato paranaense, onde o Atlético teve poucas atuações, poucas atuações de destaque, que a gente imaginava que seria um pouquinho mais comum ver o Atlético jogando bem, seria um pouco mais comum ver o Atlético dominando partidas, criando oportunidades, e não foi bem assim. Só que a gente fica pensando, né, nesse início do trabalho do Osório, até quando é normal pra um trabalho ele sentir dificuldades no início? É um pouco mais de um mês de trabalho. São dez jogos, são várias sessões de treino, como ele não vai ter mais ao longo da temporada, mas ao mesmo tempo é um início de trabalho, é uma nova filosofia, é uma reconstrução, é um início de trabalho do Osório. E assim, eu nem sei se é o momento pra gente fazer muitas comparações, tá? Porque eu acho que comparação você vai ter sempre um ponto pendente pra um lado de cá, um ponto pendente pro lado de lá, mas, conversando com um amigo, ele fez comparação do Osório em relação ao Caixinha. Pedro Caixinha, atual técnico do Bragantino, que no início da temporada passada, o Pedro Caixinha também teve um início de temporada muito difícil junto ao Bragantino. E no final das contas, o Bragantino acabou fazendo o restante de temporada, principalmente um campeonato brasileiro muito bom, mas o início de ano parecia muito pouco promissor o trabalho do Caixinha, sendo eliminado no campeonato paulista pelo Água Santa, que acabou chegando na final, mas de qualquer maneira, em um confronto direto ali, a gente coloca o Bragantino na frente do Água Santa, e também eliminado em uma das primeiras fases da Copa do Brasil pelo Ipiranga. Ipiranga, inclusive, do parceiro João Pedro Rai. Então, assim, naquele momento, se olhava pro trabalho do Caixinha e parecia um trabalho muito pouco promissor. Aí, dá pra levantar essa questão. Será que é o mesmo caso? Porque quando você traz técnicos de fora do Brasil, talvez o tempo de adaptação tenha que ser diferente. O tempo de adaptação de um técnico que tá vindo de outro contexto, de outros costumes, de outra cultura de futebol, não pode ser o mesmo tempo de adaptação de um técnico que já tava aqui. Então, eu acho que alguns entendimentos, tanto por parte do técnico, tanto por parte de quem cerca o técnico em relação ao trabalho do técnico, que exigem um pouco mais de tempo. Ah, Tiago, mas você falou que tá muito ruim pelo tempo que a gente tem. Eu acho. Eu acho que tá insuficiente. Mas não existe um reloginho. Ah, o trabalho do Caixinha decolou com 60 dias. O trabalho do Osório vai decolar com 60 dias. Cada trabalho vai reagir de alguma maneira. Cada trabalho vai se comportar de uma maneira. Mas eu acho importante a gente ter paralelos. E o paralelo que eu trago aqui é de um Bragantino, de um futebol pobre, de um futebol lento, pouco potencializado em relação às individualidades. E o que a gente passa a ver no Atlético? A mesma coisa. E conforme o tempo foi passando, principalmente em um campeonato brasileiro que você tinha um jogo um pouco menos emocional, um jogo onde você tinha mais controle das ações, o Bragantino foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E no final das contas, o que o Osório promete pra gente? Um jogo menos emocional com mais controle das ações. Então assim, não tô falando que são iguais. Mas tô falando que, assim, um paralelo eu acho que cabe. Eu só tenho uma certa preocupação nesse sentido como um todo. Eu fui ver algumas entrevistas do Pedro Caixinha pra fazer esse vídeo. E ele teve uma fala que me chamou muito a atenção. Que foi uma fala dizendo Cara, eu sabia que eu tava chegando num país diferente. Eu sabia que eu tava chegando num contexto diferente. E eu sabia que eu precisava me adaptar a esse contexto. Não era, pô, eu tô chegando e vou impor a minha maneira de pensar, o meu trabalho, as minhas ideias. De alguma maneira eu vejo o Osório indo pra um caminho nesse sentido. O que eu não gosto, tá? Porque eu vou ser bem sincero com vocês que eu não gosto nem um pouco. Então, eu acho que essa maneira de como você chega, influencia muito o seu trabalho. E eu espero que o trabalho do Osório, ele se desenvolva, ele ganhe um caminho de vitórias. Assim como o trabalho do Caixinha chegou a ganhar, obviamente. Mas, eu acho que também depende do comportamento do Osório. Eu acho que também depende da maneira como o Osório tá lidando esse momento inicial do projeto dele, inicial do trabalho dele. Porque se o Osório lidar de maneira cabeça fechada, aí não vai pra frente. Mas se o Osório entender contextos, entender cenários, entender alguns ajustes em relação às características dos jogadores, o que é que vai passar a acontecer? A gente vai ter um encontro de um elenco melhor adaptado às ideias do Osório, e um Osório melhor adaptado às características do elenco e ao contexto do futebol brasileiro. Eu juro pra vocês, hoje, eu tenho um temor do Atlético pegando um time mais forte. Eu tenho uma preocupação do Atlético pegando um time como um Flamengo, como um Palmeiras, como um Grêmio, como um Inter. Eu tenho um temor. Mas não me assustaria, hoje, o Atlético se portar melhor contra esses times do que contra os times pequenos do Campeonato Paranense. Por quê? Vou tentar explicar. Pensa o time que a gente entrou na Atletiva, por exemplo. Bento, aí três zagueiros, né? Kaique, Thiago e Gamarra. Aí, pela ala direita, o Julimar. Pela ala esquerda, Canóbio. No meio, Eric, Filipinho e Fernandinho. Na frente, Pablo e Mastriani. Cara, é o tipo de jogo que eu acho que o Atlético ia ganhar muita dividida. Muita dividida, muita dividida, muita dividida. Um jogo muito físico. E acho que a questão da concentração, como o Atlético deixou a desejar no gol do Curitiba, em outras chances que acabou concedendo ao Curitiba, como aquelas chances que bate no joelho do Thiago Heleno, sobe e o Bianchi quase faz outro gol, não iam acontecer. Por quê? Porque o Atlético entenderia que ali tem um adversário mais forte e que ele precisaria ser ainda mais erro zero. Então, eu não tenho certeza se é proporcional. O Atlético tá jogando mal no Campeonato Paranaense, vai chegar no Campeonato Brasileiro e vai jogar pior. Eu acho que a ideia do Osório, de ter um jogo muito forte com bola, de ter um jogo protagonista, de ter um jogo que acumula muitos jogadores na zona da bola e tudo mais, ele vai chegar. Ele vai, assim, se aprimorar, vai ser lapidado. Mas enquanto esse processo acontece, o Atlético tem que competir da maneira que ele pode. O Atlético tem que competir da maneira que é possível. Que as ferramentas que ele tem hoje permitem. E quais são as ferramentas? De muita dividida, de muita disputa, de embate físico, sabe? E de aceleração. O gol, cara, assim, que a gente faz no Atlético, a gente valoriza pouco, mas é um gol que, assim, é um contra-ataque de Almanac, assim. O gol é muito bonito. Arrancada do Julimar, o cruzamento pro outro ponto é chegar dentro da área, o centroavante no lugar certo, na hora certa, desde a origem da jogada, o próprio Fernandinho esticando a bola. Então, assim, a gente tá decepcionado, a gente tá frustrado, mas quando a gente começa a olhar com um pouquinho mais de otimismo, isso não significa que o trabalho esteja bom, mas só pra também não ficar muito condicionado à crítica, a gente também vê momentos ali que, beleza, trabalha ruim, mas tem isso. Trabalha ruim, mas tem isso. E, assim, minha intenção não é mudar de lado e começar a elogiar o trabalho do Osório. Até porque eu acho que o trabalho do Osório, ele tem um início muito frustrante mesmo. Ele tem um início muito difícil de você engolir o trabalho que o Osório veio fazendo até aqui. Mas é isso. No início do trabalho, você vai ter pequenos indícios do que vai ser potencializado e ser maior, e ser mais significativo lá na frente. Então, no final das contas, pequenas demonstrações tendem a crescer, sabe? É que nem quando você botava o feijãozinho no algodão na escola, né? A galera que é da minha geração vivenciou muito isso. Bota o feijãozinho no algodão, conforme o tempo ele vai virar um pezinho de feijão. O atlético, ele tá plantando mini pezinhos de feijão. A gente tá um pouco frustrado olhando pra aquele copinho que o feijão não cresce de jeito nenhum. Mas a expectativa é que quando crescer, ele vai virar um bom pé de feijão. A ideia do Osório, eu imagino que seja essa. A gente fica na expectativa. A gente tá olhando no pezinho. A gente vai olhar a condição de ausência, a gente vai olhar nas quartas de final, a gente vai olhar na semifinal, a gente vai olhar na final do Paranense. Isso tudo é certo, óbvio. Mas quando a gente vir a primeira folhinha, a primeira raizinha, aí eu acho que a tendência é crescer de forma mais natural. Quando isso vai acontecer? Eu acho que é o grande X da questão. Eu espero que já esteja acontecendo nas principais competições. Quando o Atlético estrear no Campeonato Brasileiro, eu imagino e espero que o nível que a gente esteja vendo já seja um nível maior, já seja um nível melhor, já seja um nível de um time mais pronto. Beleza, pessoal? Tamo junto a nós. Tchau.